Música Gostaríamos de chamar novamente ao palco os nossos três palestrantes desta tarde, o senhor Agnaldo Marques, o senhor Marco Antônio Gonçalves e por último o senhor Carlos Eduardo Santos e também os representantes da Nielsen, Fábio da Silva Gomes, que é gerente de atendimento a varejistas e GPP Provar, a professora Ana Caroline Fernandes Monávio. Realmente esse é um dos momentos mais interessantes do supermeeting já desde o primeiro. Nós estamos aqui com o representante do GPP, que é o grupo de estudos lá de previsão de perdas do Provar, e também da Nielsen, o Fábio é representante. A Nielsen, ela se responsabiliza por fazer a mesma pesquisa que foi apresentada aqui no início, mas no segmento de farm. Então farmácias, eles fazem esse tipo de avaliação. E é importante que vocês possam estar utilizando a expertise do Fábio até para que possa estar esclarecendo algum tipo de dúvida. E o mesmo acontece também com o Carol, que vai estar aqui representando os demais segmentos de varejo. Então, uma dúvida específica da área de eletro, na área de material de construção, é isso, Carol? A gente tem também farma, material de construção, vestuário e eletro. Exatamente. Então, eles vão poder estar esclarecendo aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de estar fazendo aqui para... Pode ser para o Carlos e para o Marcos. E o Fábio e a Carol, se tiverem alguma coisa a acrescentar, por favor. A perda não identificada representa mais de metade das perdas. Essa pergunta vem do Cícero, lá do Carrefour. É um percentual bastante considerável. Sabendo que a não identificada... Sabendo que a perda não identificada também tem um percentual de aproximadamente 50%, fica muito difícil de tratar. Na opinião de vocês, entre os temas processos, pessoa e tecnologia, qual seria o que tem a maior responsabilidade por fazer com que a perda não identificada seja identificada? Carlos. Foi apresentado aqui um percentual de participação exatamente de processos, pessoas e tecnologia. Então, eu entendo que... Eu tenho um modelo que eu trabalho há muito tempo, que é um sistema tripé de processo. Eu queria avaliar o seguinte, eu tenho no primeiro pilar aqui processo, no segundo pessoas, eu costumo falar, chamar de treinamento, e segundo controle, que eu uso a tecnologia para controlar. Então, eu não consigo, por exemplo, auditar, controlar um processo que não está escrito. Um processo que está escrito não me garante que ele vai ter o conhecimento das pessoas se eu não der a publicidade, quer dizer, se eu não treinei. E se eu criei um processo e se eu treinei as pessoas para executar aquele processo, isso não me garante a sua eficiência se eu não controlar e não medir. Então, eu vou... E essa medição, esse controle, vai desde um processo de checklist que o auditor é responsável ou como um processo eletrônico, como a gente apresentou aqui, de relatórios de exceção. Então, eu não consigo dividir em termos de percentuais de responsabilidade. Eu acho que existe uma hierarquia de um programa que tem que ser seguido. Então, num primeiro momento, eu tenho que fazer uma gestão de processos, num segundo, eu tenho que tratar as pessoas, dar publicidade disso, e num terceiro momento, eu tenho que controlar onde eu tenho a tecnologia que vai me dar apoio e suporte para isso. Então, eu vejo aqui como um... Não como um ranking, mas como etapa, etapa um, etapa dois e etapa três. Obrigado, Carlos. Marcos. Na minha opinião, eu concordo com o Carlos, mas eu entendo que o processo é muito importante, porque você mapear perda não identificada é a cereja do bolo. É quando você já conseguiu resolver o problema operacional, porque é um esforço muito grande, talvez para um retorno duvidoso, que você não tem certeza se você vai conseguir. Então, para a efetividade, eu acredito que, eu acho que o processo é uma das pontas mais importantes, e entendo isso, que para trabalhar a quebra não identificada, é um esforço muito grande com um retorno que talvez não seja tão garantido, na minha visão. Perfeito. Uma das coisas muito interessantes que o Supermeeting tem permitido a Abras é essa integração com as demais associações estaduais. Nesse momento, nós temos uma associação na linha, que é a Fortaleza. Paulo Souza, do supermercado... Aliás, a associação é do Macapá, o supermercado dele é o supermercado Fortaleza. Paulo, você está na linha? Boa tarde, estou na linha, sim. Pode fazer a pergunta, você gostaria de direcioná-la a quem, Paulo? Ao Agnaldo, primeiro palestrante. Primeiramente, agradecer aí esse vasto conhecimento que vocês estão passando para a gente, e fico até feliz porque não está tão distante da nossa realidade e as aplicações demonstradas. Muito bom. Então, como o nosso estado é tão distante, vamos dizer assim, a gente tem problema de logística, nós temos uma situação de devoluções para fornecedores. E isso me deixou curioso quando ele falou que nós temos uma perda em relação à troca para fornecedor. Eu gostaria de saber qual o cálculo que se chega a fazer essa perda. Essa pergunta sua é bastante interessante, eu vou até dividir a resposta aqui com os nossos panelistas também. Quando eu aponto, principalmente nas pesquisas, que a troca, alguém está pagando esse preço, é porque ela não está prevista normalmente em contrato. A tendência de grande número das empresas hoje é que se negocie a não troca de produtos. No caso específico seu, até por problemas logísticos, você pode ter dificuldades ou até receber os produtos já sem condições de comercialização ou condições de consumo. É uma situação que deve ser tratada fornecedor a fornecedor. Mas quanto mais você puder adequar a minha visão, depois nós vamos ter a visão dos nossos panelistas também. Quanto maior seja a acuracidade do seu pedido, ou seja, o pedido mais próximo do que você está vendendo, menor vai ser a sua troca, menor vai ser a disponibilização de produtos, as sobras, etc. E os custos inerentes também a todo o empenho que você teve para adquirir esse produto. Você mobilizou a área comercial, você mobilizou a área de logística, mobilizou a área de operações para poder estar fazendo com que esse produto chegasse à prateleira, chegasse à gôndola da sua loja, e você também não vai poder contar com isso. Então, além de tudo, você vai ter uma perda de venda também. Eu gostaria até que complementasse o Marco, a Carol e o Fábio também, que tem essa expertise, até mesmo sendo de outro segmento, mas como que é tratada a troca nesse aspecto de perdas.